Tá, pode dar uma pausazinha aí, por favor. Eu vou compartilhar, pode deixar que eu compartilhando aqui, eu já mato o seu. Automaticamente. Eu vou compartilhar aqui minha tela, quando você estiver vendo minha tela aí, você fala, por favor. Foi. O que eu estou fazendo agora? Dançando aí com a cabeça. Isso. Então, primeiro, a gente olha assim, vê, a área tem pescoço. É, tá gordinho, mas tem. Quando olha aqui, ih, não tem pescoço, o queixo tá quase encostado no peito. Então as pessoas ficam, tem ou não tem? Então, é só a gente olhar a foto. O corpo, ele é mutável. Eu tenho pescoço, alguma coisa? Eu? Tem, um pouquinho. Tem? Tem, os três centímetros de pescoço. Então, se eu te fizer assim, de lado, olha lá. Aham. Cadê o pescoço? Então ele tá naquela de, ó, olha pra mim aqui meu vídeo. Ele levantou o braço, né? Olha lá. Cadê o pescoço? Então a gente tem que entender o que tá acontecendo. Não é o caso aqui. Então, seria interessante a primeira coisa de todas, ó. Porque isso vai te ajudar em muita coisa. Você tá tentando resolver alguma área aqui e tá vendo que tem algo estranho. Então, basicamente, se eu chegar aqui e já der a ele aquilo que ele merece. Um pescocinho, que por mais que seja gordinho e tal. Opa, só um detalhe. Deixa eu apertar X de simetria. Agora foi. E deixa eu tirar aqui esse biquíngue e jogar ele um Dyna novamente. Eu não lembro qual Dyna estávamos usando. Esse Dyna tá bem pequeno. Deixa eu botar um Dyna aqui. Tava 128. É, é porque o meu... Aqui tá um pouco maior. Quer dizer, é a sua cabeça, né? É a sua cabeça que eu trouxe pra cá. Eu tô dando essa ajustada. Bom, o que acontece? Como tem bastante gordura atrás, a gente vai evitar fazer aquele volume aqui, né? E eu vou trazer isso aqui mais, ó. Distanciar, tá vendo? Deixa aparecer pescoço. Se for necessário, seleciona a cabeça. Mova um pouco mais. Então, primeira coisa, eu tendo pescoço, eu já começo a... Banejar um pouco melhor o que vai acontecer. E... Daqui eu já vejo, inclusive, o shape. Olha o formato da cabeça. Ele tem um formato bastante curioso. Na verdade, geralmente o que a gente faz é começar pelas bordas. Eu vou dar um play aqui no Camtasia só pra eu poder ligar o meu controle de desenho na tela. Olha lá. Olha a inclinação. Olha a ponta. A gente vê bem, ó. Isso é muito da etnia japonesa também. E daqui, ó, inclinou bem. Tá. Mas esse ponto da sobrancelha não é muito à frente da pálpebra. Nós, por exemplo, eu que sou calcasiano, vai ver que essa parte da sobrancelha é bem à frente em relação ao olho. Olha de lado. Meu olho tá tipo guardado, entendeu? Se uma gaivota cagar, bate aqui na minha sobrancelha. Não suja o olho. Bate na sobrancelha e no zigomático. Só dá susto. Nele, não. Nele, não. Se a gaivota cagar, pá, vai direto no olho. Porque não tem essa proteção. Ou seja, se você pegar essa área e essa área, não tem ninguém mais recuado que ninguém. Tá tudo na mesma parede. Mas no centrão, não. No centrão você tem essa inclinação. Então, aqui você tem esse bico. Aqui já não tem a diferença. Isso é uma coisa interessante em termos de shape. Então, vamos lá. Se eu chegar aqui, estabelecer onde tá a nuca dele, por mais que vá ter gordura, eu tô jogando aqui a sensação da nuca um pouco mais pra lá. E aquele osso, lembra da sétima vértebra da coluna? C7. A C7 ali, a sétima do pescoço, da cervical. Cria muita gordura. Eu mesmo, quando eu começo a engordar, isso aqui meu aumenta um pouco. Isso é comum. E aqui, ó. Mas olha o... O zigue-zague que a gente começa a fazer na silhueta pra ficar embunitado. Aí, aqui no meio, ó. Puxo, né? Ó lá. Ó, nariz, nariz. Quase não tem volume. Oi, a raiz. É só aqui no centro. Aqui eu já não tenho tanto. Então, fica um bico. Aí, eu tenho essa inclinação, onde o ponto mais largo, você pode deixar mesmo na direção da orelha. Né? Em termos de osso, a gente sabe que isso é mais pra trás, mas ele é embuchechado. Então, eu tomo cuidado pra não fazer a estrutura já assim, porque aí eu não tô puxando só a bochecha, eu tô puxando tudo até aqui embaixo. E eu acredito que essa parte é mais à frente em relação dessa, do que essa. Existe a inclinação aqui, ó. Se uma lágrima descer aqui, ela não desce assim. Se uma lágrima descer, ela desceria mais pra cá, porque existe essa inclinação. Então, quando a gente, na estrutura, já sai puxando assim, acaba ficando uma coisa... Você sente, ah, tá gordinho, ok, mas por que que tá com a sensação de estar errado? Porque não é assim. Entendeu? E aí, em termos silhuetêsticos, também não posso fazer isso aqui. Jamais! Jamais! Posso fazer isso aqui. Ora, tá fazendo o gamba ou tá fazendo o sumô? É o que eu te pergunto. Eu sei, você não fez. Eu já tô aproveitando pra fazer, pra falar, porque eu recebo muito modelo de gordinho com isso aqui, assim. A pessoa já tem aquele, aquela padrão ali, estabelecido na cabeça, que isso aqui é assim, independente de quem seja, velho, novo. E, na verdade, o que a gente tem aqui? A gente tem essa área aqui emendada, fazendo um segundo, o que a gente chama de segundo queixo. já emendando aqui. Emendando com a bochecha e virando uma estrutura única ali na lateral. Aqui, ainda no queixinho, ainda tem uma separaçãozinha. Olha que legal, brincar com isso. Eu tenho aqui uma leve separação aqui no queixo, aqui eu tenho a divisão legal, aqui a divisão já suaviza, e daqui já vai numa reta única até a base do zigomático. Brincar com essas variações, é um negócio muito fofo. E aqui, apesar de não ter tanta gordura, também não é retinho, não. Tem que afofar um pouquinho também. E pelo peso, essa linha aqui é curva. É uma curvinha que eu vou pegar aqui, mover, talvez um inflatezinho, opa, acho que é uma leve curva. Ficou pesado, porque na verdade, isso é um risco bem fininho, aqui eu fiz um negócio pesadão. Acho que assim funciona melhor, um leve inflate, para dar aquele pá. Leve inflate aqui no queixinho também. Esse queixinho danado, que só a gente pode também manter pequeno, porque isso é interessante, é ver como o cara engorda, engorda, mas alguns pontos dos ossos denunciam como ele é normal. Então aqui, olha o queixinho. Queixinho, entendeu? É metade do tamanho do teu queixo. Cara desse tamanho, está entendendo? Brincar com isso, dá um controle da estética. Grande. Você começou a blocar o zigomático, certinho, aqui é bem difícil de ver, na verdade, ele quase não tem esse volume, ele é bem reto. Aqui, a gente percebe, é o mesmo cara? Esse aqui não, não é outro? É o mesmo cara. É o mesmo. Então aqui, eu percebo uma sensação de que ele quer ter zigomático, mas não tem. Quer dizer, tem, mas não estrudando tanto na estrutura. Marco mais ou menos onde vai ser a região dos olhos. o zigomático, eu não deixo ele mudar tanto a silhueta aqui, muda só aqui no meio, mas não lá perto da orelha. Perto da orelha, já vira uma coisa única aqui. Mas aqui, eu ainda tenho uma, quase quer ter. Quase quer ter. E olha como é que eu tenho essa placa. Nesse caso, vou aumentar a quantidade de polígono, porque eu estou com muito pouco com a cabeça. Então eu tenho essa massa e eu tenho essa massa. Elas se emendam fazendo um desenho assim. Reparou? Aham. Eu tenho isso, eu tenho isso. E aqui eu tenho um terceiro. Um quarto. Então enxergar essas massinhas, sabe? São coisas que vão te dando controle. Desse eu já emendo com zígul. Desse. Hum. Olha. Vou botar o meu smoothie bem franquinho. Eu não gosto de dar tanto smoothie não. Geralmente eu venho aqui, completo. Vou deixando a marca, porque conforme a gente vai dividindo, essas marcas vão suavizando, mas lá no fundo ainda fica alguma coisa e vai dando uma textura muito interessante. Não dando uma sensação de que a coisa é falsa. Então tem mais essa massinha aqui. Já vem daqui, desse canto da boca. Então eu começo a trabalhar um pouco dessas massas. Se eu der um smoothie é bem um tapinha, quase nada. E gostei desse lance de você já ter enxergado a orelha. Geralmente a armadilha, por não ter orelha, a gente tenta compensar largando o rosto, porque a gente sabe que a gente está sentindo que não está largo o suficiente, mas na verdade é falta de uma orelha para preencher aquela largura. Eu vi que você veio aqui, já inverteu. em termos de estilização, quanto maior você quer dar a sensação de que o personagem é, menor o olho, menor a orelha. Uma vez eu estava conversando com o André Castro, estávamos falando com um aluno lá do Inside, foi no Inside 1. É 1 ou 2? 1, agora você me pegou. Agora você me pegou. Mas estávamos no restaurante antes de começar o Inside. e é, foi Inside 1. Exato. E aí, estávamos falando do tamanho de olhos, de personagens e criaturas. Se você for ver, o camelo é muito maior do que você, mas a esfera do olho dele é só um pouco maior que a sua. Apesar do animal em si ser muito maior que você. Ver esses dragões gigantescos quando são modelados, o olho, ok, é maior que o seu olho. Sempre é pequeno. em relação a ele. E isso é muito para... Aí foi o que o próprio André Castro falou. Você faz aquele olhinho pequeno e dá a sensação de que o monstro é uma montanha de tamanho. É gigantesco. Olhão parece uma criança. Então, uma coisa que dá para fazer nesses personagens estilizados como o cara está fazendo uma coisa meio colosso, meio Hulk, é não fazer olhão. Senão, de novo, vira toy, vira brinquedo. E, às vezes, é bem interessante brincar. Mas o olho tem relação com a orelha. Não, a outra coisa também que eu vejo é o seguinte, a orelhinha pequena e junto com o olho pequeno, os dois, te dá uma sensação do personagem realmente ser gigantesco. E a cabeça fica maior, né? Tudo o resto fica maior. Porque a gente não está fazendo um dumbo, a gente está dando ênfase na gordura do rosto. e a orelha não engorda assim, ela fica um pouquinho infleite, mas ela praticamente continua igual. Então, diminuir a orelha é a mesma coisa que dizer, eu estou compensando já que eu aumentei tanto o resto, já que eu dei tanto ênfase em outras coisas, eu não tenho por que dar ênfase na orelha. Realmente, começa a dar uma sensação dele ser... Você faz assim, quer ver? começa a ser um animalzinho pequenininho. Isso! Começa a dar um outro tipo de sensação. Perceba como eu vou deixando as marcas, tem marca de pincel aqui, cuidado com o smooth. Isso começa, a gente começa a dividir. Veja que, para facilitar, a minha pincelada tem um sentido interessante, ao sentido da própria ruga. Então, conforme depois isso vai dividindo e vai sobrando alguma coisa, deforma esse vestígio, esse rastro, essa sobrinha de pincelada, de marca de pincelada que ainda vai ficar no futuro, ela condiz, ela ajuda, ela contribui, não atrapalha, porque ela não está assim, em sentidos, aí vira bagunça, aí o cara tem que ficar dando smooth. Mas, quando você modela já no sentido do fluxo, aquilo tem, não só a forma vem mais rápido, como as próprias pinceladas vão tendo, vão deixando uma sujeirinha, entre aspas, que vão ajudar muito depois a dar a sensação de que aquela forma está interessante, não está aquela coisa lisa. porque elas condizem com, beleza, se tem a deformação realmente teria que ser nesse sentido, porque é como a pele está caindo. Então, é isso que eu convido, tomar cuidado para não vir aqui e fazer a, olha lá, começa a ficar sem gração. Depois você vai aumentando a divisão, vai arredondar mais, entendeu? Quando a gente aumenta a divisão, arredonda mais, então, eu tento já não dar esse mole, porque eu sei que ele já vai dar uma arredondada depois. Então, às vezes o smooth é para dar uma ajeitadinha aqui, quando o modelo está detalhado para você só avisar alguma coisa, mas durante a modelagem a gente coloca e tira a massa, ou seja, tira e coloca. Ah, isso aqui ficou muito grande, aí o negro dá um smooth. Dá um smooth, parece que tirou o caroço, mas continua ali, porém redondo, sem função. Então, se eu estou com isso grande, eu venho com o alt aqui e vou tirando, vou deixando essa marca de pincel. Olha isso, essa entrada que esse indivíduo tem aqui, esse inchaço aqui, bonito demais, anatomicamente falando, essa construção aqui, nesse sentido. aí para planificar aqui, eu seguro o alt e passo o próprio play builder. Ele tira um pouco de massa planificando um pouco aquilo. Aí aqui eu já começo a sentir que o olho dele, para mim é importante ter essa pálpebra gigante, porque isso define essa etnia particularmente. Por isso que eu estou logo numa estrutura tentando achar, estou tentando achar a etnia o mais rápido possível. por isso que para mim é importante vir aqui, cavar aqui, separar bem, aqui eu vou cavar bem porque eu quero separar bem essa pele, deixar clara o quanto ela veio, está vendo? Para que as pessoas comecem a sentir o efeito disso. Está vendo? Eu vejo que já não é mais aquele esferão, a gente começa a ver que beleza, no meio de uma coisa que parece uma esferona, quando eu olho com mais carinho, eu começo a ver que não, que tem uma marquinha ali, que tem um negocinho ali, que tem uma cavidade, que tem uma massinha que meio que realmente se separa um pouco da outra. Olha lá, realmente, eu começo a... De fato, tem um negocinho aqui, outro ali. Você vê que de longe já começa a dar a sensação de que tem um olho ali. Também nessa distância, né? Se eu disser que é uma... Clint Eastwood cagando, todo mundo vai acreditar, não dá para ver nada. Vou cavar mais aqui para dar só um tapinho aqui para mostrar esse inchacinho aqui. A gente vai tentando achar isso aqui, subir mais. Aí a gente começa a pegar o shape do nariz, olha a curva, é côncavo. Uma coisa que eu falo para não fazer em muita coisa, em muitos personagens, nesse eu falo para fazer. Está vendo que eu falo que para nunca fazer isso aqui, fazer... Você já deve ter visto eu falar. Está vendo a narina? O buraco, a nossa nasal? Não fazer, não permitir que o buço entre aqui no canto e sim ele vem para o meio. Ele está alinhado aqui com o centro desse buraquinho. No caso dele, não. Está tudo achatado ali. É bem para dentro. Isso. É uma estrutura que funciona muito bem para o asiático. Você vê quantos asiáticos têm beleza, né? Funciona porque tem um equilíbrio ali. Então, ele tendo esse rosto plano, isso não é uma... uma desvantagem porque está equilibrado. É claro que nem todo mundo é bonito, mas... existe muita gente com beleza asiática, você sabe muito bem disso. Então, aqui, eu vejo que é uma reta, reta, aí aqui tem uma quina, reta, aqui tem outra quina, reta, aí vem para cá. Depois virou uma batata. Depois virou uma batata, então, olha lá, puxei a batata. Aqui, olha, 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 vê se eu estou mentindo. Olha, Douglas, puta que pariu, olha, aí joga para cá, puxa aqui, batata entre aspas, ela tem uma separação ali nas formas. A gente tem que sempre jogar as coisas entre aspas. aí eu vejo aqui, pelo fato dele ser muito reto, olha o que eu tenho aqui de totalmente errado, conflitando com a etnia, preste atenção. Os alinhamentos, lembra disso, do insight? Os alinhamentos entre as porções são importantíssimos para você realmente dar, fazer uma anatomia legal, correta, convincente, bonita, equilibrada, estética e também quando você está falando de etnia, ou seja, no caso aqui eu tenho o olho, se eu descer uma vertical, vertical é assim, ok, mas a cabeça está inclinada, então estou fazendo uma vertical aqui no eixo da inclinação da cabeça. Então, você vê que o olho, praticamente, a narina, ela vai encostar ali, porque um pedaço da narina está meio que tampado por essa gordurinha. Olha o desenho do meu, o olho vai estar aqui, olha isso, estou fazendo as mesmas cores para você associar bem, olha isso, a narina estaria aqui, olha a distância e olha isso, olha essa área verde, olha essa área verde, olha que alinhamento diferente. Então, isso é importantíssimo nessa fase que eu posso mover bastante que não estraga nada, porque está tudo com muito pouco polígono, eu começo a ver, opa, indivíduo, você vem mais para cá, você está muito querendo ser mais afro e não é, e o olho mais para frente, geralmente os dois estão errados quando uma coisa está desalinhada, então cada um anda um pouco, não vai ter uma super precisão em um e no outro, nossa, parece um amador modelando, não, geralmente a gente sempre erra nos dois, então o que eu estou fazendo aqui, puxando isso aqui um pouco para trás, a ponta do nariz dele também é quase, é quase uma reta com a testa, com essa protusão da testa. Isso, na mesma reta, na mesma direção, vamos dizer assim, vertical, não é isso que você está dizendo? É, bem nessa protusão da testa, aqui no centro, é quase uma reta na ponta do nariz. Isso, aqui eu já jogo isso mais para cá, essa gordurinha, eita, está de sacanagem, ele está querendo rir, deixa eu fazer uma cara de inclinada aqui para não parecer sorriso, não ficar miúdo. Já estava o Buda, já a blocagem de Buda. Olha como é que ele está, ele tem umas boquinhas miúdas, cara, acho isso engraçado, ou seja, o olho pequeno, o nariz, você falou batata, mas não chega a ser o nariz tão grande. E, e, e olha que interessante, vou só estabelecer uma reta aqui, a quebra aqui no meio, e aqui vem outra reta. Tá, olha que interessante, né? Tudo pequenininho, boquinha e tal, e um monte de espaço vazio aqui, e para isso não ficar estranho, é preciso você saber compor e equilibrar com pequenas amassadinhas, com pequenas porções diferentes. E aí pode ficar bem show. Lembrando que a gente não está fazendo nenhum likeness, então não tem por que ter neurose de fazer idêntico, mas a ideia é tentar ao máximo aprender, né, com essa referência. sacanagem, dou um cortezinho ali. então veja que com essa brincadeira eu começo, ainda não estilizado, ainda mostrando ali a questão da foto, como é que vai funcionando. Eu vou duplicar aqui rapidinho e te mostrar uma questão estilizística, já que o corpo que eu estou fazendo também é bem estilizado, você também deu uma estilizada. Então, só para mostrar para a galera a coisa do equilíbrio na estilização. Depois disso, eu vou deixar você modelar e vou ficar só te assistindo, vou deixar você modelar em paz. lembra bem de tudo que eu mostrei aqui. Bom, em termos de estilização, o que acontece? Você pode dizer, se você quer teorizar o cérebro, cientista inteligente, um ET muito intelectualizado, sabe que não é só porque uma coisa é grande, só porque o cérebro é grande e é mais inteligente, ou só porque o olho é maior e enxerga mais. mas é a ênfase, ou seja, não é questão de ser maior ou melhor, é questão de, para quem está enxergando, a ênfase, entendeu? Ou seja, você tem um personagem com um peito muito gigante, todo mundo vai olhar para aquele peito, porque é ênfase. Então, se eu chegar aqui e quiser dar ênfase nessa coisa da gordura, do rosto mais bulachudo, eu posso chegar aqui e diminuir, por exemplo, o crânio, uma coisa mais assim, que eu estou diminuindo, ele vai parecer bem esquisito, conforme eu diminuo, porque não é a questão de chegar e diminuir uma coisa, não é essa a questão. Eu posso aproveitar que ele é assim, jogar aquela pele aqui também, depois a própria o próprio cabelo tampa um pouco, mas é interessante essas marcas que algumas pessoas têm. Enfim, você olha, pelo menos eu fico com a sensação de que está errado. Inclusive, esse aqui, em termos realísticos, poderia ter um pouquinho mais de crânio. É que essa parte aumentou tanto, então parece que o rosto está mais comprido. mas quando eu olho, isso aqui me dá a sensação de que está mal modelado. Se alguém me enviar, eu vou dizer, não, bota crânio. O cara fala, mas eu quis estilizar. Mas é que está, não parece que quis, por quê? Vamos lá. Primeiro, se eu diminuir aqui, eu vou dar onde? Eu tirei ênfase de um lado, eu vou colocar em outro, porque o resto está proporcional entre si, esse é o problema. Então, está tudo proporcional, só o crânio errado, então não deu o contexto. Se não deu o contexto, todo mundo vai olhar e não vai ver que tem estilização ali. Logo, eu posso entender o seguinte, eu não acho legal aumentar muito o nariz, porque ele vai mudando a etnia, vai ficando um pouco mais Arábia Saudita, então talvez eu reduziria, ou subiria aqui esse nariz. A boca, talvez você possa até subir um pouquinho também, mas aí, eu pego aqui o miolo, no bom sentido, eu pego o miolo dele, e brinco com isso. Veja que eu estou alargando, aumentando e alargando. Então, você alarga aqui, alarga o crânio, você começa a fazer um número oito. É esse tipo de caricatura que você quer dar? Quando o cara é um mago, assim, imagina um coroão, ossudo, cowboy, aí você, esse número oito às vezes funciona, mas aqui é um sumô, eu estou tirando a esfera, na estilização ele vai mais para a esfera do que para o oito. Então, nesse caso, valeria a pena eu vir aqui, reduzir o crânio, já que eu diminuí verticalmente, vou diminuir horizontalmente para compensar nesse aumento que eu estou dando para essa parte. E como eu não quero deixar ele sem mobilidade, deixar ele alto com a sensação de poder, eu vou voltar a dar mais, vamos dizer assim, pescoço para compensar aumentar aquele trapézio. E é o seguinte, nessa questão da estilização, como eu não quero fazer um gordinho mafioso que fica só sentado bebendo cachaça, fumando e ordenando quem vai matar quem, eu quero fazer um atleta, o que eles fizeram no Street Fighter? Praticamente, transformaram num fisiculturista com estômago inchado. Também não preciso chegar nesse ponto, mas eu posso brincar com isso, olha como é que o nariz vai bem para frente, olha como é que a boquinha, a ponta, também vai bem para frente. Eu começo a brincar com essas coisas e trazer um pouco do osso para compensar, para mostrar que, peraí, não é um gordinho sedentário, é um atleta, é diferente, então você começa a colocar moral conforme você vai quebrando a forma em várias outras. Ele volta a ter um pouco mais de moral. E aí, nesse caso, eu deixaria o olho bem pequenininho para compensar, já que o resto está grande, fica aquele olhão também, uma coisa competindo. Eu quero tirar a ênfase, não é porque o olho é pequeno ele para de ser importante ou dar expressão, porque a expressão não vem só do globo ocular, a expressão vem do todo, principalmente dessa área inteira que está mexendo. Na verdade, quando a gente fala que os olhos são a janela da alma, não é isso aqui, é isso aqui, é esse pé aqui, esse pé que é a janela da alma. Então, você pode ir longe e deixar o olho bem invisível a partir do momento em que eu venho aqui e faço, beleza, eu estou fazendo um olho menor, mas eu estou cavando bem isso aqui para mostrar essa área, eu estou trazendo um pouco mais de vida aqui para o zigomático, um pouco mais dessa separação desses elementos, puxando mais aqui um pouco, trazendo mais essa proteção aqui, vai ser o olho. Então, mesmo de longe, o total ali consegue ser percebido porque tem bastante toda a área em volta, também a gente está dando ênfase, então é só fazer o olho grande, não necessariamente. Entendeu? Então, são coisas que pode se fazer, é claro, ele ainda está com, eu não fiz a boquinha, então ela fica com a sensação de que está dando um beijinho, eu nesse caso, já que eu diminui o nariz, diminui tudo e deixei a mandíbula gigante, na estilização eu deixaria a boca dele maior para dar mais moral, porque essa boquinha miudinha dá uma sensação de que, sabe, só dorme com uma madeira, e a gente dá uma boca maior, imagina quando ele gritar, vai dar a expressão daquela boca gigante, abriu, não? Uma boquinha miúda. Eu acho que a gente tem que procurar também esse tipo de coisa aqui, se eu puxar aqui, eu estou puxando o grupo nas, esses triangulares aqui, que levantam a aba do nariz, levanta aqui, mostrando um pouco mais o canino, dando uma sensação um pouco mais de insatisfação. Claro que isso tudo tem que ser melhor modelado, em termos de estrutura, eu começo a brincar para tentar achar o que que eu quero, aqui. E aí eu posso duplicar ele na cópia e ir brincando para tentar visualizar. O que a gente faz o tempo todo na modelagem, as pessoas acham que é coisa muito retórica, primeiro eu modelo toda a cabeça, depois eu faço o cabelo, depois... Não, você faz muita coisa simultaneamente, entendeu? Porque você quer enxergar o todo, então você está o tempo inteiro querendo enxergar o todo, ver se aquilo vai funcionar. isso que é muito importante vira e mexe você tentar ver as coisas de forma simultânea, ver se elas estão funcionando. Vai dar um resultado interessante. Então aqui você começa a ver o que pode ser mais interessante para esse olho, deixar um pouco mais caído, eu vou deixar, por exemplo, isso aqui um pouco mais baixo, dar uma sensação mais de mal, eu vou, enfim, separar mais isso aqui, quebro aqui, depois volto a trazer essa área, essa orelhinha, vou deixar menor ainda, alinhado com a base do nariz, que agora o nariz está alto, está pequeno, então a orelha está ali na base do nariz, eu vou manter essa relação de proporção entre eles, aí fica aquela orelhinha miudinha, naquele rosto maior, e aí eu acho que eu estou encontrando a caricaturização que eu quero, mas eu ainda não encontrei, não estou nem perto de encontrar a expressão, no caso aqui, não seria a expressão porque não tem olho ainda, não tem nada, mas seria basicamente a personalidade nessa face, ainda está muito bobinho, mas aí eu começo a blocar um pouco mais alguns elementos como o olho para poder tentar trazer elementos que possam me ajudar a trazer isso, eu estou usando aqui o Snake Hook, vou brincar um pouco com isso, vou ver que se eu colocar ele aqui, pegar o resto, tirar só, a cabila, eu mexi na orelha da cópia, do original, sem problema, isso aqui é uma coisa que vai me ajudando a ver se está funcionando, se não está, vou pegar aqui também, mexidinha, então, por exemplo, se eu pego esse cara e dou um inflate negativo, um pouquinho aqui, não, tirando a orelha, o cabelo, cabelo não, cabelo não, o resto eu venho aqui, dou um smooth bem forte, para ele dar um inflate, vou dar logo um smoothzão, smooth, 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 no fortão, para encolher mesmo, aí agora, quando eu olho aqui, eu estou vendo esses dois, aí cavo aqui, vou cavando, cavando, cavo tudo que está atravessando, esse é esse cara, não faço ideia de como eu criei aquele problema ali, mas já é difícil, isso é só, coisas que a gente faz durante a modelagem, para a gente nos ajudar a enxergar se aquilo está ficando interessante, por exemplo, se eu chego aqui e jogo isso como cor preta, para poder ter uma separação me olhando, me parece interessante, não, eu começo a, eu volto a brincar com alguns elementos, o olho como se fosse mais apertado, eu vou brincando com isso, aumentando aqui a grossura do pescoço também, da base, aquele bochechão, senão fica uma coisa meio engraçada, e você vê o que é o gordinho sedentário, o que é o gordinho forte, atleta lá, você vê o pescoço também ganhando força, são alguns elementos importantes da anatomia que você bota força, você bota intensidade, e a coisa realmente dá uma modificada, então, esse é o tipo de coisa que você pode fazer, vou brincando aqui, continuei brincando, então vai blocando aí, fica um tempo aí que eu vou examinar como você está fazendo, e aí no nosso próximo encontro a gente dá essa última acertada aí nesse, isso, belezura, então compartilha aí sua tela, e vai mandando braço aí, vou dar uma olhada, me esquece que primeiro eu vou trabalhando o shape, lembra da coisa da testa vindo para frente, depois vai para trás, qual é a parte da testa que é mais para frente, aqui perto do olho já não é muito, esse tipo de comparação feita um tempo inteiro, que eu realmente não paro de fazer isso, mas a propósito, você estava indo bem aí no rosto, aproveitei para dar uma clareada maior, você já está vindo bem, acho que com essa clareada vai dar uma uma boa andada, uma boa andada, é. E aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto